Olá, bom dia! São 10 horas e 55 minutos na capital amazonense. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro. Estamos a poucos dias do Natal e começamos essa semana desejando a você muita paz, muita felicidade em família durante essa semana que eu considero muito abençoada, de muita energia positiva. A você que nos assiste em Tefé, canal 28. Obrigado pela sua audiência e pela participação de todos os dias. Alô, Parintins, canal 20! Já estamos prontos aqui, apostos para levar até você todas as informações da capital do interior, tudo aquilo que acontece aí na sua comunidade é destaque no programa agora, que a partir de agora também está ao vivo para a Iranduba. Você que nos assiste no Cacau Pereira, obrigado pela audiência, careiro da várzea. Você que está aí na Vila Gutierrez, alô, Vila Gutierrez! Segunda-feira, semana começando, movimentação intensa! Você que está na BR319, alô, Ramaldo Anveres, onde o sinal da TV em Tempo é uma beleza! Semana de Natal começando e eu desejo a você que ela seja muitíssimo abençoada. Você que está com a gente em Manaquiri, alô, Manaquiri! Vou falar de novo, hein, Ricardinho? Manaquiri merece um aplauso dobrado! Alô, Manaquiri! Quem está nos assistindo em Manaquiri, muito obrigado pela audiência! Lá o sinal da TV em Tempo chega que é uma beleza! O pessoal que está ali nas comunidades rurais nos assistem diariamente e nessa hora está preparando o almoço. Que beleza! O que tem para o almoço aí em Manacapuru, em toda a região metropolitana? Muito bacana! A gente está começando essa edição desejando a você um dia maravilhoso! Uma semana repleta de realizações! Que aquela família que ainda não está juntinha para o Natal possa se juntar! Que aqueles que estão na rodoviária nesse momento se preparando para essa semana consigam pegar o ônibus bacana, hein! Que as saídas das nossas estradas sejam também abençoadas! Que não haja acidente! Que os motoristas que estão se preparando aí façam a revisão dos seus carros para não terem surpresas desagradáveis! Enfim, que ao longo dessa semana natalina possamos noticiar aqui muitas coisas boas! É o que a gente começa o programa de hoje desejando a você que nos assiste faz conosco uma grande rede de informações para as comunidades! São 10 horas e 58 minutos! Quero falar para você do Agora Impresso que já está aqui na minha mão! Edição de número 976 deste dia 22 de dezembro! Mostra aqui para mim, Daniel, esta edição que traz para você que sempre nos acompanha todos os destaques de comunidade, as informações de polícia na página 5! Você também ainda confere os destaques de TV e de cinema, oportunidades de emprego e negócios, resultado das loterias e o destaque da página 24! Esse não pode faltar! Hoje eu quero fazer aqui, com essa edição de número 976, uma homenagem muito justa ao time de futsal do jornal Impresso, Jornal em Tempo! Coloca aqui a galera! Em Tempo e agora Impresso! Pessoal que ganhou, mas bonito e invicto, o primeiro torneio Orlando Rebelo de Futsal e que não deu outra! A galera joga muito, hein? Tem que falar a verdade! Pessoal joga! Chegou a dar de quanto lá, Júnior? Chegou a dar de quanto no placar lá de 8? Foi? 8x2 foi um placar largo! Mostra aí, mostra aí de novo, Daniel! Mostra aí todo mundo, ó! Isso, garoto! Vou dar os nomes dessas feras aí pra vocês! Vou ler aqui, vou ter que virar aqui pra ler! O nome de todas as feras aqui, faço questão de dizer, tem uns aqui que eu já conheço, tem uns que eu não lembro o nome, Mas olha, tá o Rony, o Pablo, o Juscelino, o Pierre, o Anval, o Hildo, o Fábio, o Adiel, o André Tobias, o André Moreira, o Kevin, o Léo, o Valdir, o Josney, o Cleuton, todo mundo aqui fazendo gol E levando, invicto, o primeiro torneio Orlando Rebelo de Futsal, não deu pra galera da TV, né? O pessoal da TV, o time não se preparou fisicamente, não sei o que é que houve, tava meio desfalcado que meu amigo Gato Júnior não queria mais jogar na zaga O que é que houve lá, Gato Júnior? Mostra o Gato Júnior ali pra mim, Daniel, por favor Gato Júnior não era você não, o técnico do time? É, só gerenciando E o Hildo? Mas não fez gol, né? Aí o problema é esse 11 horas em ponto, você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, lembre-se que além do jornal agora impresso, você acompanha outros destaques da capital do interior do Brasil e do mundo No portal Em Tempo em www.entempo.com.br Você fica sempre muito bem informado e dá pra acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador pessoal, do seu notebook, é facinho, facinho Lá no portal Em Tempo também você fica por dentro de todas as informações e ainda assiste as reportagens exibidas aqui na seção de vídeos Que é essa que fica lá embaixo, é só baixar um pouquinho aí, diretor, que aí eu já mostro aqui a seção de vídeos Mas se eu tá de olho, é no destaque de hoje do Agora Impresso Digital Que você encontra aqui também Nessa página especial Que é a homepage doentempo.com.br Além de tudo isso, você ainda pode navegar ouvindo rádio E uma programação musical de qualidade Acessando a Rádio Web em Tempo Clica lá no link do lado E você tem acesso a Rádio Web em Tempo Mostra aí, diretor Rádio Web em Tempo lá no cantinho ali Clicou, você já vai ouvir a programação E enquanto você escuta o radinho ali Com a programação musical selecionada especialmente pra você Automaticamente também Você já tem companhia, meu amigo Para ir navegando no Portal Em Tempo E ter acesso a todas essas informações Que a gente traz diariamente aqui pra você Parabéns à equipe do Portal Em Tempo Que todos os dias está aí trabalhando junto com a gente Pra fazer informação e informação de qualidade A você que nos assiste São 11 horas e 2 minutinhos Sua participação é importante a partir de agora 3307-3951 3307-3952 98177-296 É o número do nosso WhatsApp Ligue e participe Faça sua denúncia O programa Agora Que também é o programa da sua comunidade Já está no ar O programa da sua comunidade